Boa noite galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa Eu não tô de boa, irmão Daquele jeito Tô indo agora, mano Dá um rolê noturno, não é rolê noturno nada Tô indo buscar uma novia Na porta da faculdade Então deixa que eu ir agora, mano Se inscreve no canal, deixa aquele like Você aí galera que já acompanha Me segue nas redes sociais Que tá na descrição do vídeo Me segue lá no Instagram, no Snapchat Ih, é nóis Aquele jeito, mano Quem quiser comprar uma camiseta do canal O link tá aí na descrição do vídeo Tá 35 reais Eu tô com a camiseta Com a camiseta em vários vídeos usando Desse que eu coloquei a melancia no escape Eu tô com ela Então se você quiser ver ela assim em vídeo Por enquanto eu tenho essa Esses vídeos assim Que eu faço um vlog ou outro Daí eu tô com a camiseta, beleza? É, tio Tão indo lá não No par do Pisa No par do Pisa A terra da sovinha também lá, hein, mano Nossa, sergada na faculdade, tio Lá tem de tudo, tá ligado De tipo de curso Bacana, bravão, grau E quarta não sobe, caralho Mas que nós faz tudo ficar em choque no Brasil Nós faz na hora que nós tá nessa moto Guarda municipal bem ali Os caras tudo cruzando, tá ligado Nego cruzando, lá lá Cruzou na frente do carro Cruzou na frente do carro Não foi Só foi, tio Não passar, né, mano? É, eu não passar, tio Você acha que eu vou ficar atrás? Metendo o Xenon na cara do No retrovisor do cara? Daí os caras ficam bravos com nós, né, tio? É melhor meter macho Do que ficar infernizando Atrás dos motos É, o XJ tá um incomodo Você fica atrás do cara Muito tempo Você vê com o Xenon na cara dele Fica barulho, ele é monstro Ó, ó, ó Vai, meu povo Vai, meu povo 170, tá uma risada De uma esticadinha dessa, mano É, Xoxota 6 Moto, boca da polha Eu vou chegar daquele jeito lá, mano Comecei o vídeo tão calmo Ó a moto, caiu neutra do nada, rapaziada Isso é um perigo Eu acho tão massa esse barulho que faz Quando tu passa no cantinho E é, irmão O negócio é louco Muito obrigado, galera Todo mundo que tá acompanhando, mano O canal tem crescido Mais que bunda de mina nova, mano Pelo amor de Deus Quase 500 inscritos, mano Nunca imaginava, tá ligado? Que meu canal ia crescer, tipo assim Tanto Tanto Eu paro e olho Tem hora, vejo lá o bagulho Aquele tanto de número Eu falo Nossa Nossa E, sério, mano Eu fico de cara, mano Logo que começou Tipo assim Do nada, né, mano Eu não vou dar detalhes De como comecei o canal Neste vídeo, galera Mas se vocês quiserem, mano Tem que deixar bastante like e comentário Pra mim ter certeza Que vocês querem mesmo Porque se um, dois, três, quatro Comentar, mano É menos gente, né, tio Menos gente Daí ele não tá pra não saber, né, mano Tem que pegar E ter bastante gente Se não tiver bastante gente Nem vira Tem que ter pelo menos Uma 100 pessoas No negócio O cara fica olhando E fala sozinho, tio Não para de falar, não Não é bandido, tá entendendo? Não para de falar pra quê, mano? Ah! O que é? Xoxa tá aceito, tio Quem me viu 21? Quem ouviu é verdade Escarapira do XJ O que é o XJ6, parceiro? Essa moto aqui é? É a moto do Mike 021 Esse cara deve ter ficado até bravo comigo Porque eu passei eles Não podia ter ultrapassado, mano Não pode ultrapassar não, gente Tem que ir Não pode ultrapassar Não ultrapassa Não ultrapassa A vizinha da mina gostosa A vizinha da mina gostosa ali Não deu foto pra ultrapassar a mina não Caralho Tinha que ter ficado atrás, porra Passei a vizinha, irmão Caralho A vizinha não era pra eu ter passado Ah, moleque Essa é a minha moto Não vai chegar tipo assim Tipo o Estado Islâmico na bagulha, tá ligado? Olha esse ponto, tio O bagulho tá cheio de gente saindo aqui da aula, mano Nossa, esse ano Então vamos na porta de faculdade Olha aí, tio Olha as novinhas, mano Bem-vindo à Londrina, né, cuzão? Nossa, senhor Tchau, tchau, tchau Quer ver onde que tá a mina que eu vim buscando aqui Aqui, ó Achei Oi Tá bom? Bem do bagulho, tio Nossa, todo mundo fica ali Aham? Você tá bem, Delice? É É É pânico no bagulho, tio Se nós não chegar ali e vir tomar um enquadro Não é porque os guardas tá ganhando feio pra nós É, olha aí O que que tá rolando aqui, tio O que aconteceu aí? Tá rolando Ali em cima tá liberado? Não Ah Função, mano Mataram um cara aqui no bagulho, velho Nossa, e ele que que é viatura, mano Gente, em volta do bagulho, tio Cê é louco E nós vem causando mais que o carro do churros No meio de assassinato, faculdade, mano Tem hora que eu me pergunto Por que que eu saí de casa, parça? Eu sou um braço Oi? Eu tava tentando entender Que pega a polícia Cê é louco É, rapaziada O negócio é monstro E o seguinte, tio Se você é novo aí Não esquece de se inscrever, mano Eu tenho meu segundo canal também É louco da cabeça Não tem nenhum vídeo ainda Mas é meu É Eu tenho dois canais Caralho Mas eu ainda nem uso Ele nem movimento muito, mano Dá muito trumpet, tá, galera? Não querendo dar um maior foco É aqui, né, mano? Tá ligado? Seguinte, irmão Então fica por aqui, né, galera? Vamos Vamos partir ali Vou com vocês Olha Ali na frente Depois, tá ligado? Ah, eu tô de novo no rolê, né, mano? Seguinte, tá ligado? Eu não deixo pra trás Nossa, mano Fiquei chateado ali agora Com a fita ali, mano Mataram o cara, velho Não sei nem quem que é É muito triste Nossa, você anda pra bora O boteco ali, mano Esses caras ficam tudo em choque Vem tipo como no meio da rua No meio da cena de obsídio, mano É, rapaziada Não é pra você, mano Eu me entro em cada um Segura, 9M Nossa Mano, porra Mota louca da porra Você é louco, mano É Chegamos rápido o sinaleiro, hein, rapaziada Vou fazer o seguinte Vou até lá na frente Porque eu tô ligado Se vocês querem ver a moto Andar um pouquinho mais rápido Tipo na estrada, mano Então vou com vocês até ali na frente Vou pegar a retinha ali, mano Vamos ver como que tá As canelas da minha XJ, rapaziada Tudo um vídeo só Se foda, mano Se vai ficar grande Vamos ver Vixe O tempo tá no tempo perfeito, rapaziada É Muita gente pede, mano Vídeo grande Tipo assim O grande que eu vejo é 20 minutos É 24 Tá ligado É massa, galera Mas Muita gente não assiste, mano Se falar quem tá assistindo Tá mentindo Porque eu sei O tempo que o pessoal assiste, galera Beleza? Então, mano Eu acho melhor ter mais vídeos no canal direto E com tempo menor Do que poucos vídeos O vídeo mais cansativo E grande Tá ligado? Então É nóis Um, dois, três E vai, XJ Caramba Caramba, tio Radar aqui na frente, rapaziada Ali eu tenho que ficar ligeiro É aqui, ó Radar É, mano Se não frear Se não frear Não vinga Tá ligado Tem que frear Se não frear Dá uma bosta, irmão Passar num radar desse, mano Eu passei num radar 50 Que era 50 km por hora 70 Tomei uma multa De 600 reais, mano Nossa senhora Uma pra baixo Na XJ A bicha fica brava, hein Depois da faixa, rapaziada Um Estreia é ziua Onde é? A navinha não passou a agulha na navinha Nossa senhora, é o motocabino Ah, mano, vem barulho E aí, Renato? Xochota seis, hein, tio? E aí, rapaziada, é isso aí, mano Vou terminar o vídeo por aqui, muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando Muito obrigado mesmo, galera De coração, não sei nem como que eu agradeço, mano A todos vocês que estão aí comigo E até o próximo vídeo, hein? Valeu! Fui!